Oi, olá, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Palma, palma, mão com a mão, e agora um abraço de coração! Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos continuar mais um pouco a história do nosso planeta Terra. Lá no começo não existia nada, aí Deus criou o universo com seus planetas, as estrelas, e foi aí que surgiu o planeta Terra, esse planeta muito especial para a gente, que Deus deu para um amigo mais especial ainda cuidar, que é o nosso amigo Jesus! Eu tenho um amigo do coração, eu tenho um amigo do coração, Jesus! Jesus, Jesus, amigo do coração! E esse amigo do coração cuida para que nosso planeta fique cada vez melhor, mais bonito e mais cheio de amor para a gente viver. Então, o planeta estava lá no universo e veio nosso amigo Sol iluminar o nosso planeta, para que nosso planeta ficasse quentinho, cheio de luz, de vida. E então, para não ficar muito quente só com o Sol, Deus criou a água para refrescar o nosso planeta e começar a gerar vida no nosso planeta. É, e com a água teve início a natureza, essa natureza que é energia, que é vibração. O próximo passo foi a criação daquela pedra grande, enorme, lá no meio do oceano, que com um raio bem grandão e bem forte, puf, explodiu, formando vários pedacinhos. Alguns pedaços viraram areia, que formaram aquela praia deliciosa, onde a gente pode descansar, se reenergizar. Outros pedaços foram lá para o meio do planeta e viraram um minério de ferro, que dão origem aos metais, que são tão importantes no nosso dia a dia. E um outro povo formou as montanhas e a terra da superfície do planeta. E é nesta terra que um presente muito especial veio se aconchegar. Aquela sementinha que veio lá de longe, achou a sua caminha na terra. E foi ali que, com a ajuda do sol, da água e de mais um presente especial, ela pôde crescer e se desenvolver. E esse presente é o fluido vital. Flu, 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 fluido vital. Mora nas plantinhas do reino vegetal. Flu, 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 fluido vital. Mora nas plantinhas do reino vegetal. Muito bem. E essas plantinhas que surgiram da sementinha, elas foram crescendo, se desenvolvendo e se diferenciando, formando todas essas plantinhas que hoje a gente vê. Árvores, coqueiros, grama. Depois disso surgiram as plantas comestíveis, as plantinhas que a gente pode comer. Couve, rúcula, agrião. Alface. Alface. Mas quando Deus olhou para a terra, Ele achou que estava faltando um pouco de cor. Então, Ele conversou com Jesus e o que eles decidiram? Trazer a cor para a natureza. Foi aí que surgiram as flores tão coloridas e perfumadas que enfeitam o nosso planeta. Essas flores foram crescendo, se desenvolvendo e se multiplicando, como tudo na natureza. Aí, Jesus e Deus conversaram novamente e resolveram que faltava alguma coisa a mais nessa natureza. Algo que pudesse nos alimentar, algo que pudesse nos dar mais energia. E foi assim que surgiram as frutas e os legumes. Iguais a esses que a gente trouxe aqui para vocês. O reino vegetal é de onde a gente consegue tirar todos os nutrientes, as vitaminas e os minerais que são necessários para manter o nosso corpo saudável. Eu tenho aqui alguns legumes e algumas frutas que estão vestidas de super-heróis. Eles são super-heróis porque são eles que garantem que o nosso corpo cresça com saúde cheia de vitalidade. E é por isso que é muito importante a gente comer frutas, legumes, verduras, grãos, tudo que é proveniente do reino vegetal no nosso dia a dia. Reparem que o reino vegetal, ele tem uma infinidade de cores. E cada cor traz um benefício diferente para o nosso corpo. Portanto, nós temos que nos alimentar do máximo de cores possível. Como, por exemplo, o tomate. Ou é o caqui? O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. O tomate parece um caqui. E o caqui parece um tomate. Mas esse daqui é um delicioso tomate. Agora, a gente vai propor uma atividade para vocês fazerem aí em casa. É uma atividade para a gente descobrir quais são os alimentos que estão na nossa mão. Vocês podem cheirar, passar a mãozinha, sentir a textura, colocar na boquinha, para tentar adivinhar que alimento é. Podemos começar? Pode. Está vendo alguma coisa? Não. Vamos ver então o que a Clarinha vai ter nas mãos. Olha lá, você aí de casa sabe o que é? Berinjela. Berinjela. Berinjela é uma fruta ou é um legume? É um legume. Muito bem. Essa não acabou não. Eu tinha certeza que era isso. Então vai. E agora, quem aí de casa sabe o que é isso? Isso daqui. Cacau. É, muito bem. Esse é o cacau. Ele é usado para se fazer chocolate. É uma fruta muito gostosa, né? E agora, quem sabe o que é isso? Maracujá. Ah, foi rápido, hein? O maracujá. Olha só. Hum, tem um cheirinho que não dá para confundir, né? Vamos lá, mais uma? Cenoura. E aí, muito bem. E assim a gente pode continuar a brincadeira. Façam aí na casa de vocês e explorem bastante esse reino colorido e saboroso que é o reino vegetal. Aproveitem para fazer uma salada de frutas com todas as cores do arco-íris. Vocês vão adorar. E as frutas, elas vêm de várias árvores diferentes. São muitas frutas para muitas árvores. Por exemplo, a banana vem da... Bananeira. E a goiaba? A goiaba é da goiabeira. Bananeira. 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 Boiaba. Boiabeira. Laranja. Laranjeira. Maranjeira. Maçã. Macieira. Mamão. Namorê. Abacate. 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 Limão. Limão. Tomate. 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 Agora então é o momento de pegarmos a nossa agulha para fluidificá-la e termos boa energia durante toda a semana. Oi do Senhor, obrigada por levar o dia que você está dando pra nós. Obrigada por levantar o cara, que a gente tem. Obrigada pela nossa comida, obrigada por tudo que você deu para nós, muito obrigada pela nossa comida e a gente me ajuda que você está recebendo a nossa vida. Então é isso pessoal, então não esqueça de escrever no canal. Curtiu o seu vídeo, não esqueça de comer, muito legume, tchau. Tchau, até a próxima.